Eu tão simples, tão pequeno, um carro pequeno e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu E eu disse, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Eu tão simples, tão pequeno, um carro pequeno e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu E eu disse, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Eu sou escravo de tua promessa Eu sou escravo de tua promessa Eu sou feliz Eu sou feliz Vivendo assim Eu sou feliz 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 Eu sou feliz